É isso aí pessoal, domingo 22 de fevereiro de 2015 do alto do Monte Serra vendo aqui a cidade de Santos, uma bela visão que a gente tem de Santos e olha só do outro lado, Vicente de Carvalho, Guarujá vamos descer aqui para a gente ter uma visão bem legal porque esse mirante que tem em cima do cassino, do antigo cassino do Monte Serra a gente tem uma visão total aqui, 360 graus então olha, para vocês localizarem aqui a capela de Nossa Senhora do Monte Serra padroeira de Santos e hoje está um dia bem legal, o céu azul está bem nítido e a gente tem uma visão, vamos dar uma olhada aqui aqui é o centro de Santos então ali olha, no centro da tela vocês veem a Catedral ao lado direito o Fórum do lado esquerdo da Catedral temos ali o Teatro Coliseu ali adiante, do outro lado da margem do porto é Vicente de Carvalho, também conhecido como Itapema que pertence a Guarujá ali a gente vê uma pontezinha ali, uma ponte que vai atravessando uma ponte ferroviária do outro lado, a ilha Barnabé onde tem depósitos de químicos, né? inflamáveis inclusive lá embaixo a gente vê a Serra do Mar que contorna toda aqui a região da Baixada Santista, né? então do outro lado ali temos São Paulo que é para lá, né? e aqui o centro de Santos, olha só, o bondinho funicular o bondinho funicular ele foi construído aqui para vencer o Monte Serra justamente para levar as pessoas aqui para o cassino que existia embaixo dos nossos pés, né? então é um sistema funicular funicular quer dizer funículo quer dizer corda em italiano então o sistema que usa cabos, né? então enquanto um sobe, o outro desce um vai equilibrando o peso do outro e aqui temos a casa das máquinas aqui em cima funicular porque vocês lembram daquela música funicular lá, italiana? então ela foi justamente por causa do Monte Vesúvio na Itália onde existia o sistema de bondinhos funiculares e o... obviamente que em cima lá na Itália tem o Monte Vesúvio onde tem um vulcão e o vulcão de vez em quando espele algumas bolas de fogo, lavas e ele destruiu aquele bondinho e a música justamente fala que a Amada morreu lá no Venuso no Vesúvio, né? do vulcão Vesúvio então por isso que é funicular então a gente já tem aí uma ideia do bondinho vamos lá continuar olhando aqui por cima o que a gente pode ver aqui o centro de Santos durante séculos a cidade de Santos se restringiu a esta parte inclusive aquela região ali lá da frente no centro da tela é o Paquetá que era considerado uma área até nobre nos primeiros séculos ali temos até um cemitério não sei se conseguem ver ali então aqui o centro da cidade de Santos aquele arvoredo ao centro da tela é a Praça Mauá onde há a prefeitura ali dá pra ver a torre a torre da bolsa oficial do café onde há o museu e olha daqui a gente tem uma visão bem legal também do Museu Pelé ao centro da tela aquela construção antiga que foi reformada ali um prédio que vocês veem aqui no centro da tela à direita é uma das torres da Petrobras da sede do Pressal e os prédios ao lado são prédios comerciais que foram construídos já avisando aí justamente esse centro empresarial essa ligação com a Petrobras aqui temos essas duas construções ali abaixo é a rodoviária de Santos e em cima acima da rodoviária é o terminal do Valondo que é de ônibus municipais aqui de Santos aqui em cima temos o mirante temos as torres de transmissão de rádio Tribuna Cultura FM Tribuna FM Cultura FM transmitem daqui antigamente as TVs transmitiam daqui TV Tupi no começo de suas transmissões e a TV Record nos anos 50 elas transmitiam aqui do alto do Monte Serrá até a década de 70 quando foram transmitidas transferidas as torres lá para o Guarujá e para ele a Porchat olha aqui esse aqui é o Morro São Bento bastante povoado principalmente pelos imigrantes portugueses na década do século XX na primeira vamos dizer assim na segunda metade do século XX os portugueses vieram e tem uma grande influência portuguesa inicialmente o Morro São Bento ali dá para ver ali até o Morro da Nova Sintra se eu não me engano ali se eu puxar o zoom aqui não sei se vai ficar legal a imagem que é um zoom eletrônico mas ali se eu não me engano é a igreja de São João Batista no alto do Morro Nova Sintra parece não sabia que dava para ver daqui muito interessante e continuando aqui o giro temos aqui de novo a Capela do Monte Serrar e ali Santos a Orla de Santos Bahia de Santos a entrada dos navios aqui o outro vídeo que eu fiz agora há pouco eu fui ali naquela mureta onde estão aquelas pessoas e estou lá para ter uma visão bem legal é isso aí Santos vista aqui do alto do Monte Serrar vale a pena a subida pode ser pelas escadarias ou então pelo bondinho funicular ok é isso aí um lugar legal para ter uma vista uma visão bem do alto aqui de Santos valeu grande abraço e até a próxima